Quantas vezes, ô, Robson e Thiago, nós já nos sentimos culpados por ter tirado uma férias, tirado um dia de descanso, um dia da semana, às vezes, até hoje, cara, vem na minha cabeça, segunda-feira, como a gente é pastor, trabalha na igreja e tal, final de semana a gente trabalha que nem fosse dia de semana, final de semana passada é retrasado e eu fui ocupado, os dois dias. Chega na segunda, que era pra eu deitar com a minha esposa, ver um filme, com a Laura, eu me sinto culpado, cara, parece que eu tenho que trabalhar. Pô, mas eu trabalhei, cara, eu trabalhei no meu propósito já final de semana. Eu trabalhei, eu atendi as pessoas, eu fui dar aula na igreja. Cara, não faça isso. Tenha o seu tempo, identifique o seu propósito, não encha o seu dia de tarefa sem sentido, sem propósito, sem saber no que está ajudando no teu sentido da tua vida, porque senão você vai viver que nem um robozinho e vai trabalhar 12 horas por dia e não vai, e vai ver a vida passar na frente dos olhos.